Ele vai retomar isso no capítulo 8 e no capítulo 12 de São João, muito interessante que tanto o capítulo 8 como o capítulo 12 de São João começam com uma cena mostrando duas mulheres prostituídas, as únicas duas mulheres das quais o Evangelho diz que foram expulsos sete demônios no capítulo 8 Madalena, no capítulo 12 Maria de Betânia, as duas que vão ungir o Senhor, uma que vai ungir o Senhor João capítulo 12, a unção de Betânia na segunda-feira santa, outra que vai passar o sábado do santo inteirinho preparando perfume e lágrima para levar ao Senhor durante a noite do sábado ela vai e chega na madrugada da ressurreição aquela primeira unção que começa em Betânia, com Maria de Betânia, que derramou o perfume e quebrou o vaso diante de Jesus essa unção, Maria Madalena no sábado santo, aquele sábado em que ela ficou chorando e preparando as lágrimas foi o dia em que o Senhor estava no túmulo que Eliana falava e que o Salmo 29 retomou meus irmãos, aqui nós entendemos uma coisa esplendorosa, se para salvar o ser humano que está aterrado nesse chão, Jesus tornou-se humano, com um corpo humano, com uma vontade humana com as limitações humanas, para salvar aqueles que já estavam abaixo dessa terra para salvar aqueles que já tinham morrido o único caminho, o único jeito que Jesus tinha para salvar os que estavam na terra era tornando-se um de nós, armando a sua tenda entre nós, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, o único jeito que Ele tinha para salvar os que já tinham morrido era tornando-se um com eles, e Ele então foi capaz de morrer Jesus matou a morte quando morreu essa morte a morte morreu quando matou Jesus Jesus Jesus